A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a Palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na Terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Podemos imaginar essa cena. Quatro homens carregando um paralítico, abrindo um buraco no telhado, fazendo-o descer diante de Jesus. Chama atenção o que o Evangelho diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, foi a partir da ajuda, aqui nem se fala da fé professada pelo paralítico. É a fé da fé daqueles homens. É sinal de que aquilo que nós acreditamos, a confiança que temos no coração, pode e deve ajudar também as outras pessoas. Que bom se aprendermos a fazer isso. Solidariedade, que carrega a marca dos outros, que ajuda as pessoas. Essa solidariedade, ela é fundamental. E é fruto da fé, a fé que nós professamos. Este é o grande desafio que nós queremos acolher, do amor em que a Palavra de Deus nos coloca no dia de hoje. É a Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna 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 Obrigado.